Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vamos falar de Júnior Viana. O cantor deu a volta por cima e deixou um recado para diversas pessoas que estavam lhe criticando alguns tempos atrás, falando que ele só tinha estourado uma música e que não estava mais fazendo sucesso. Vem entender esse assunto. Mas antes do meu dia o conteúdo, eu gostaria de deixar um trechinho da nova música de trabalho do cantor Donato Lima, que é a música Bebendo Saudade. Ele lançou essa música com o cantor Vinícius Terra, uma música muito top. O videoclipe dela é muito bem produzido, vale muito a pena você conferir. Só para lembrar que em poucos dias de lançamento a música já está batendo milhares de visualizações nas plataformas digitais. Inclusive eu lancei um videozinho falando sobre ele lá no meu Instagram, que é arroba Emerson Easley. Enfim, eu vou deixar um trechinho aqui para vocês darem uma observada. Pois é rapaziada, só para lembrar que o nome dessa música aí é Bebendo Saudade. Eu vou deixar o link aqui na descrição do clipe completo para vocês lá no canal dos meninos. E dá uma velha conferida porque a música está muito interessante, considero que você vai gostar demais. Eu mesmo gostei demais desse lançamento deles. É um clipe muito bem produzido. E tem tudo aí para se tornar uma grande realidade da música nordestina. Enfim, como eu falei para vocês anteriormente, dessa vez vamos falar de Júnior Viana. Júnior Viana, algo que vem me chamando bastante atenção, que Júnior Viana é a prova viva de que os cantores em si não devem se preocupar com o momento que eles estão vivendo. Porque muitas das vezes o cantor está lá em cima, muitas das vezes também ele pode estar lá embaixo. E que tudo não passa ali de uma fase. Alguns tempos atrás Júnior Viana foi fazer um show em São Paulo e aí ele acabou desabafando no palco, velho. Onde uma situação meio que constrangedora até para o cantor, mas que todo mundo que acompanha Júnior Viana acabou sentindo ali aquela situação. Onde ele falou que vinha sofrendo inúmeras críticas, onde as pessoas estavam falando que ele só tinha estourado uma música, que no caso é a faixa nem por um milhão. E que Júnior Viana não estava mais fazendo sucesso e que não entendia o porquê que ele iria fazer aquela turnê em São Paulo e tudo mais. E aí ele acabou falando diversas coisas. E eu vou mostrar para vocês o reviravolta dessa história para vocês terem noção que tudo nessa vida, querendo ou não, parte tudo ali de um momento. Uma hora você pode estar estourado, uma hora você pode estar com a carreira mediana, outra hora também, como eu falei anteriormente, você pode estar lá embaixo. E outra hora você pode dar a volta por cima e estar lá em cima novamente. E é isso que vem acontecendo com Júnior Viana nesse exato momento. Caso você não se lembra desse desabafo do cantor, eu vou mostrar um trechinho dele aqui para vocês. Júnior Viana não está com o Júnior Estourado, não, não, mas o Júnior Viana não está com o Júnior Estourado. E onde a gente vai no Nordeste, eu desafio um pouquinho logo, logo é tudo. Então, ó, é o carinho do povo, é o carinho do povo. Cantar? Cantar não é só o que vai chegar e cantar não, tem que saber tratar todo mundo, tratar todo mundo. E aí, o povo bonso, eu escuto a galera aqui com uma cor na cabeça, não é só uma música não, cantor, não é só o cabo estourar uma música, não se lawca, não é vários fatores, é o tratamento do povo, quando eles aprenderam que o tratamento do povo é que faz a diferença, eles vão fazer também. Agora eu estou vendo um canecinha fazendo pirão, eu não vi um cantor fazendo pirão, não vi um cantor falando do Nordeste, mas tinha a vergonha de dizer que era do Nordeste. Pois é rapaziada, nessa época foi esse desabafo que Júnior Viana acabou fazendo no palco E aí vem o reviravolta dessa história Recentemente Júnior Viana gravou seu mais novo DVD Onde ele está lançando faixa por faixa aqui em seu canal no Youtube Mas algo que chamou bastante atenção foi uma música que viralizou E vem viralizando do cantor nesses últimos dias Que é a faixa Amigo Turco Não é uma música que digamos de passagem que é a praia de Júnior Viana A música viralizou mais pela questão do memes Mas e aí, o cantor tem culpa? Claro que não Caso você não ouviu essa música Eu vou deixar um trechinho dela aqui para vocês Para vocês entenderem a história dessa música E entenderem como é que Júnior Viana vem viralizando ela nas plataformas digitais Pois é rapaziada, como vocês viram aí a música é um pouco humorada Não é a música que digamos de passagem é a praia de Júnior Viana Já que as músicas que ele estourou até esse exato momento São músicas que tem bastante letra A faixa aí Mundo Doente, Nem Por Um Minhão Entre diversas outras dá para vocês perceberem que tem letra pra caramba Já essa aí estourou no momento que nem Júnior Viana estava trabalhando ela Para vocês terem noção como foi que essa música viralizou Foi da maneira assim mais inusitada possível Júnior Viana ali com seu acho que é trompetista Que ele toca para Júnior Viana Foi lá gravou o áudio aí no show e soltou nas plataformas digitais E em poucos dias aí já estava pegando milhares de compartilhamentos Tanto lá no TikTok como também lá no Instagram E sem sombra de dúvidas no forró nesse exato momento Essa música é uma das mais tocadas É aí que eu falo que uma hora o cantor pode estar lá em cima Outra hora também ele pode estar lá embaixo Um grande exemplo é Júnior Viana Cerca de um mês atrás ele foi fazer aquele show em São Paulo E fez aquele desabafo onde as pessoas estavam lhe criticando Falando que Júnior Viana não fazia mais sucesso e tudo mais E agora um mês depois olha o que aconteceu A música foi lá e estourou E olha que essa música nem seria a música de trabalho de Júnior Viana Ele nem iria lançar essa música agora E como ela viralizou ele foi lá e lançou o áudio oficial aqui no YouTube Eu acho que ele nem gravou o clipe dessa música como ele fez ali no seu DVD Porque não era uma música assim que o próprio Júnior Viana iria pensar Que ela iria viralizar e foi lá e deu nisso aí Outro exemplo que eu vou citar aqui pra vocês Semelhante a isso de Júnior Viana Foi Dan Ventura com a música Passinho Debochado Dan Ventura tinha feito sucesso lá atrás Não sei quantos anos atrás E aí ele foi lá e gravou a música Passinho Debochado E soltou nas plataformas digitais E com poucos dias aí a música se tornou uma das mais tocadas do país Lembro como se fosse hoje Que quando o Dan Ventura gravou essa música Ele chegou pra mim e falou Até eu mesmo na época que o Dan Ventura lançou ele Eu não tava acreditando Já que eu comprei o Dan Ventura na época de não vale mais chorar por eles Entre várias outras músicas E aí quando ele lançou a faixa em poucos dias A música aí viralizou no TikTok no Quai E dessa vez de Júnior Viana aí foi mais surreal ainda Porque ele nem lançou a música velho A música é... Soltaram a música de qualquer jeito aí nas plataformas Quando a música foi lá e viralizou E com poucos três dias aí da música ter viralizado Ele foi lá e gravou um áudio mais... É... Digamos que melhor E soltou aqui em seu canal no YouTube Onde já consta aí com milhares de visualizações E vale muito a pena você conferir Mas deixa aqui embaixo nos comentários O que é que vocês acharam desse reviravolta Na vida de Júnior Viana E vale a pena ressaltar Antes de algumas pessoas começarem A comentar qualquer coisa aqui nos comentários Júnior Viana nunca sumiu de fato na mídia E sim algumas pessoas que digamos de passagem Que é hater E gostam de estar comentando diversas coisas Enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por vocês assistirem até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 T